Moleque! Agora sim, mano! Olha minha roupa nova, que irada! Caraca, agora eu tenho que testar essa roupa na cidade, combatendo alguns crimes! Ai, ai, ai! Eu quero malhar! Onde será que tá a academia? Ei, 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 ei! Senhora! Caraca, na frente! A senhora, qual foi? A senhora não pode andar por aqui? Isso aqui é uma ciclovia? A senhora tá... A senhora tá com o caminhão da Skull na ciclovia! Você não tá vendo aqui que eu tô toda de biquíni? Eu posso fazer o que eu quiser! Não, senhora! Pelo contrário! A senhora tem que respeitar as leis! Eu sou o Homem-Aranha! E é... A... É... É... Contrajei você fazer isso aqui na praia de Los Santos! A senhora... Olha aqui, ó! Eu sou tante... Eu sou forte! Eu sou muito forte! Muito mais forte que o seu, Maranha! Tô com medo de você, não! Ah? Mas a senhora deveria ter medo? Eu sou o Homem-Aranha! O menino, mais poderoso! ai 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 Ela tá me batendo muito, ela tá me batendo muito Meu Deus, alguém me ajuda Volta aqui, seu maradão Agora eu vou voltar pro caminhão, vou voltar pra minha academia Ai, que mulher maluca, velho Meu Deus, ela tava com o caminhão dela, muito doido Ai, eu tenho que dar uma mijada agora Porque eu tô bem apetado aqui no banheiro Ai, eita pela Oh, senhor Stark Ai, acabei de esvaziar minha lata Meu Deus do céu, senhor Stark Eu não esperava o senhor por aqui Então, eu estava indo no banheiro Porque essa roupa, ela é muito apetada Se o senhor não percebe, olha só O senhor não me deu aquela roupa nova Que eu tanto queria, aquela lá do Aranha de Fé Desculpa Desculpa, senhor É um problema na minha garganta É melhor você ir ao banheiro Vai lá no banheiro, vai lá no Ô senhor, eu não vou no banheiro nada Toma aqui, senhor, eu quero minha armadura Senhor, o senhor sempre pra mim Toma aqui, senhor Ai, senhor Ah não, desculpa, desculpa Parei, 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 parei Galera, se vocês gostam do Homem-Aranha Já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal E não se esqueça de compartilhar o vídeo Pro amigo seu, e se você quiser ser membro Você já tá convidado, beleza? Então, vamos ver agora O que o Homem-Aranha vai fazer com esse Homem de Ferro Ah, senhor, Tony Stark O senhor vai me dar Aquela sua roupa Eu gosto de você realmente De ser amigo da vizinhança Mas eu sou amigo da vizinhança, senhor Olha só Ontem eu salvei uma velhinha De um cara que ia atropelar ela Ontem, ontem, eu salvei Umas crianças Que os valentões da escola Tinham roubado uma bicicleta deles E todo dia Toma, calma Ai, minha mão dói Ai Eu te dei um soco nessa lata A partir do momento Você parar de me bater Quem sabe Tá bom Pera aí, senhor Tony Stark Ah, o senhor vai me dar? Não, não vou te dar Ah, que voz Não vale a pena Então tá bom Tchau, senhor Stark Tchau Vai com Deus então, seu bosta Ah, eu vou dar banheiro Ai, ai Já saí daqui Já tô vendo que tem crime por ali No meu GPS Tive que ativar ele Ah, então vamos atrás Vamos ver o que tá acontecendo por ali Ei, pessoal Sai da frente, mano Ai, caramba Tem gente por aqui Tem bandido Oh Ei, bandidada Faz a minha inscrição Toma É isso aí, moleque O bagulho é doido Porque eu sou o Spider-Man Ai, ai Calma aí, calma aí Deixa eu louvar Ai, ai Eita, pela Tem um cara aqui Ok, um cara aqui Legal Ai, aqui Você aqui Ok, você Legal Toma Aqui Toma, toma você Toma, toma Eita, caramba Uou Uou Calma aí Essa roupa não é tão confortável assim pra lutar, mano Eu precisava da roupa Que um homem de ferro iria me dar Acabei Boa Mais um crime É Combatido pelo incrível Spider-Man Ah, meu Deus do céu Eu achei um bug Eu vou ter que dar uma dirigida Eu nunca dirigi um bug na minha vida Sempre foi um dos meus maiores sonhos, mano O O O O O Toma aí Será que o Homem-Aranha consegue colocar uma máscara? É Pelo visto Acho que não Beleza Tá, vamos pela cidade Vamos Saindo por aqui Que com certeza mais bandidos E vilões vão aparecer Tá, mas na verdade Eu tava querendo É Uma roupa nova Então Talvez se eu for Lá na casa do Homem de Ferro E tentar pegar essa roupa nova Talvez eu consiga, moleque Comenta aí embaixo O que vocês acham Se vocês acham isso uma boa ideia Quero prender essa moça Ah Vamos prender nesse carro Esse carro Aquela onça Ah Yeah O Homem-Aranha tá gastando a onda, mano Legal Vambora, galera Vamos pro centro de Nois Santos Porque aqui que a criminalidade come solta, velho Uou Olha Já tem mais crimes rolando soltos por aqui Vamos ver o que tá rolando, mano Sempre, sempre a mesma coisa Um grupo de bandidos malfeitores Em cima de um prédio Ou em um beco Ui, calma Ui, ok Ok, perfeito Ok Ui, ok No centro da cidade é bom que dá pra swingar Deixa eu sair daqui Legal Ai, ai, ai Ui, nossa senhora Essa roupa Ela é tão desconfortável Eu não sei nem usar direito Os meus poderes com ela Beleza Parece que eu não tô por esse prédio Vamos subir aqui Uou Legal Toma Toma aqui Toma 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 com vocês Toma Aqui Toma Me dá arma Me dá Me dá arma Me dá arma, cara Volta Só faltou isso aqui Uou Legal Legal Aí, ó Aqui ali dá uma arma ainda Volta Me dá aqui Boa Agora eu quero ver o som Se vocês vão conseguir ganhar de mim, velho Ha, ha Yeah Toma Isso E mais uma E toma essa Toma Toma Boa É Homem-Aranha salvando a vida Mais uma vez Ah, moleque Como é bom ser um herói Mas eu só queria aquela roupa nova do Homem de Ferro Tá Vamos procurar onde fica a casa do Homem de Ferro E quem sabe a gente não consegue Ei, moço Calma aí, calma aí Eu acho que é assim É assim? Calma, eu não lembro É assim? Boa Boa Agora sai daí Como é que tira o carro daqui? Eu não lembro Sai daí, cara Vamos lá Ah Ah, bati no outro Bati no cara errado Beleza Vamos pegar essa motinha aqui E vamos Sobe na motinha, minha heranha Meu Deus Tá, eu acabei usando a motinha errado Aqui, calma Eu quero subir nela Não dá Não dá, eu acho que ela tá quebrada É, eu acho que ela tá quebrada Calma Vou ter que pegar esse carro aqui mesmo Dá licença, moça Ok Agora Vamos lá Para onde o Homem de Ferro mora Uhul É, moleque Estamos chegando, galera Eu acho que é a casa do Homem de Ferro A casa secundária dele É aquela ali, ó Meu Deus do céu Mesma secundária Continua sendo bem bonita Legal, legal Tá, tá, tá Calma aí, calma aí Deixa eu... Eu quero pegar a chamada aqui Dá licença Cara, sai daí, por favor Sai daí, cara Sai Sai Foi, consegui Legal Ah, até que enfim Peguei uma saia Gisman Legal Vambora, vambora, vambora Vamos pra casa do Homem de Ferro agora Que é logo ali Dá licença, moça Eita, eita Foi mal aí, cara Pra não dirigir agora Parece que é aqui Vai Ok Pelo menos eu sou o Homem-Aranha Tá Eu acho que é aqui a casa dele Ah, beleza Cheguei É Agora sim É a minha oportunidade Eu vou pegar essa armadura pra mim Deixa eu ver aqui Eu acho que o Homem de Ferro Não tá aqui, mano Essa casa aqui é uma casa Aqui ele aluga Ali, ó Tá ali, ó Tá ali a roupa Ah, moleque Essa roupa que eu quero, mano Tá Mas é estranha Mas é estranha a casa do Tony Stark Parece que tá sem segurança Ah, essa roupa é muito massa, velho Que legal, que legal Vou botar ela agora É um pouco apertada Ah, moleque Agora sim, mano Olha minha roupa nova Que irada Caraca, agora eu tenho que testar essa roupa Na cidade Combatendo alguns crimes Que da hora, velho Eu posso ser o Aranha de Ferro agora Deixa eu tentar Calma aí Tem um botão aqui Ah, eita preula Se liga Uou Uou Eu vou Eu vou Eu vou Ah, eita caramba Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Uh, uh Nossa Calma aí, calma aí Beleza Calma que eu tô pegando o jeito Se vira aí Uou Nossa senhora Nossa senhora Fui sem querer, juro Ai, meu Deus Ai, caramba Isso é muito difícil Ah Quase, quase, quase Que eu ganhei na água, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que eu consigo passar por aqui Ai, passei Passei Meu Deus do céu Mano, que perdeira Tá, parece que eu recebi um chamado Que tem criminosos por aqui Onde eles estão Onde eles estão aqui Ai, ai Nossa senhora Aqui Cadê eles, cadê eles Cadê eles, mano Por aqui Aqui Ei, criminosos Toma Toma em todos vocês Nossa senhora, mano Eu fiquei com os poderes do Homem de Ferro Mas os poderes do Homem-Aranha Toma 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 aqui Toma Seus vermes Toma Caraca, moleque Mas é estranho Eu não tenho os poderes do Homem-Aranha, parece Tá, aqui tem missão Uou Agora foi Agora sim o cara foi, mano Eita Olha isso Olha isso, galera Que doideira, mano Toma É um missão em cada um, mano Aqui Pronto Que louco, mano Que doideira é essa Que doideira é essa Meu Deus do céu Parece que tem mais criminosos por aqui, galera Vamos acabar com geral Tô com minha armadura super nova E depois eu quero testar os poderes do Homem-Aranha De mim Ai, calma aí Melhor eu parar aqui Ai, que bagulho é esse Ai, meu Deus Meu Deus Eles vão desfiar Meu pai Meu pai Meu pai Meu Deus Desculpa, senhor Stark Ai, ai, caramba Mano Que doideira Nossa, senhor Nossa Meu Deus Ai, meu Deus Meu pai amado Ai, ai, ai Já fui pro santo Ai, ai Nossa, mãe Ai, 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 ai Nossa, velho Meu pai Nunca mais vou mexer Com o Homem de Ferro Ai, ai, ai